Olá, meu nome é Fernando Ferreira, eu sou ortodontista na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Eu conheci o professor Hélio há mais ou menos uns três anos, através de seus vídeos no YouTube, vídeos com dicas que eu comecei a usar muito no consultório e com isso eu me despertei para sempre acompanhar as coisas do professor Hélio e depois surgiu a oportunidade de fazer o curso de ortodontia online. Uma das dificuldades que eu tinha antes de conhecer o professor Hélio era sobre fazer cursos presenciais, porque muitas vezes esses cursos não eram na minha cidade, então eu tinha que me deslocar, tinha que me ausentar algumas vezes por longos períodos do consultório e quem vive de consultório sabe que isso afeta um pouco, a gente tem que ter a nossa agenda e para poder fazer o curso, às vezes a agenda estava cheia e a gente não conseguia ter essa oportunidade Então, quando eu conheci o professor Hélio e os seus cursos online, isso era o que eu estava precisando no momento, era uma forma de me atualizar e não me ausentar do consultório. Uma coisa que me transformou através desses cursos, esses conhecimentos que eu fui acumulando, foi a confiança para resolver certos tipos de tratamento, como por exemplo, uma classe 2 subdivisão. Em muitos casos, anteriormente eu trabalhava com extrações. Depois que eu conheci o professor Hélio, eu comecei a usar muito APM, principalmente APM unilateral e mini implantes, e com isso eu vi que tratamentos que eram bem mais complexos, que dependiam muito de extrações, hoje eu consigo resolver de uma forma simplificada, através do uso de um APM, do uso do mini implante, e cada vez mais a minha curva de aprendizado vai subindo e eu vou conseguindo resolver esses tratamentos, resolver esses problemas usando essas ferramentas que eu aprendi com o professor Hélio. Então, isso resulta em uma segurança maior para a gente conduzir os tratamentos e sempre usando a lógica, como o professor Hélio usa a lógica para fazer os planejamentos dos seus tratamentos e fazer a conduta dos seus tratamentos. E um resultado que isso me trouxe é cada vez mais ser apaixonado pela nossa profissão. Uma coisa que o professor Hélio tem e que ele deixa muito clara é a paixão que ele tem pela nossa especialidade. E isso acaba contagiando, contaminando a gente e torna a gente cada vez mais apaixonado também pelo que faz, com vontade de chegar no outro dia no consultório e querer atender e querer entender melhor os casos. Sempre acontece comigo, eu vejo um vídeo do professor Hélio, eu fico louco para poder fazer um atendimento, quero ver logo um paciente, quero pensar de uma forma diferente do que eu estava conduzindo e isso vem muito dessa paixão do professor Hélio. Então eu recomendo a todos que não conheçam, que assistam seus vídeos, que façam o seu curso, que eu espero que essa transformação que aconteceu comigo possa acontecer com outras pessoas também, principalmente num momento desse de dificuldade para muitos colegas, a gente vê muita gente abandonando a profissão, muitos colegas desanimados com a nossa especialidade. E o professor Hélio, ele passa um caminho totalmente diferente, ele passa um caminho contrário dessa maré que está acontecendo. Então é isso, um grande abraço a todos.